Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Lucineide Oliveira, sou coordenadora aqui do Núcleo Estadual de Telesaúde. E hoje à tarde nós daremos continuidade à nossa série de palestras sobre saúde mental com o doutor Gustavo Arribas, a Thalita, nossa coordenadora de teleeducação, assumem aqui a mediação desse processo. Eu desejo uma boa palestra a todos e obrigada pela participação de cada um de vocês. Um abração. Bem, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão acessando a plataforma da Telesaúde e dizer que em nome da Gerência Estadual de Saúde Mental, da Secretaria Estadual de Saúde, espero que possamos estar contribuindo para a identificação de sofrimento mental nessa pandemia. E também para que os profissionais de saúde que estão na ponta possam se instrumentalizar com mais recursos para fazer uma assistência de saúde mental de qualidade para os nossos usuários e para os nossos próprios profissionais também que estão na linha de frente e que tantos precisam também. Eu estava com máscara, mas respeitando a regra da vigilância da recomendação, mas como todos podemos ver na sala, todos estão de máscara, exceto eu. Então, essa palestra tem uma duração de 20 minutos, mais de 20 minutos para abertura de interações, mas desde agora vocês já podem participar pelo chat, mandando suas perguntas e interesse ou não. Então, alguns que já saem necessários, também vai ser aberto um canal audiovisual para que possam interagir também após o final dessa web palestra. Bem, o primeiro ponto desse título seria Identificando o Sofrimento Mental na Pandemia. E aí, como objetivo principal, nós vamos estar falando de três pontos. A prevalência do sofrimento da doença mental durante a pandemia, como identificar os principais sinais e sintomas de sofrimento mental e, por fim, onde buscar ajuda. O primeiro fato importante que nós precisamos recorrer é o seguinte. Algumas considerações são importantíssimas. Primeiro, as pessoas portadoras, as pessoas poderão desenvolver alguma doença mental, certo, devido à pandemia. Então, pessoas que nunca tiveram algum sofrimento mental, uma doença mental na sua vida, mas que poderão vir a desenvolver. Vocês vão ver mais à frente quais são os principais. Segunda consideração importante. Os indivíduos que já possuem alguma doença mental e estão no curso desse tratamento, eles poderão apresentar uma piora do quadro, o que a gente chama de recidiva. Eles poderão, mesmo sobre o tratamento biopsicossocial, acompanhamento psicológico, poderão fazer novos episódios de crise devido a essa pandemia. E, por fim, a doença mental, ela poderá ressurgir na vida das pessoas que já receberam alta devido a algum sofrimento mental. Eu estou alertando isso para os profissionais de saúde, principalmente, para que eles fiquem atentos, que o sofrimento mental pode, sim, e vai crescer durante a pandemia. Outra consideração importante. Primeiro, a doença pelo coronavírus, ela possui sinais e sintomas de caráter permanente e cultivo. É importante que os sintomas, como foram bem amostrados, nas outras palestras, que são tosse, coriza, febre, fadiga, astenia, dores no corpo, alteração de gastos intestinais, podem levar a quadros mais graves, como falta de ar, baixa da oxigenação cutânea cerebral. Todos esses sintomas são contínuos. Mesmo que vocês tenham a medicação, você pode voltar a ter. A segunda consideração que vocês podem ver é que, na doença mental, se o indivíduo estiver portado ou desenvolver, os sintomas são flutuantes. O indivíduo pode até ter, em algum momento, falta de ar, uma tosse, uma distúria gastos intestinais, como a diarreia, mas esses sintomas passarão. Por outro, a resposta terapêutica às intervenções psicossociais, como psicoterapia e medicamentos, como psicotrópicos, só ocorrem na doença mental. Então, essas considerações são extremamente pertinentes para que os profissionais que estejam na ponte possam identificar aquela tosse, aquela falta de ar, aquele distúrbio gastos intestinal, ou aquela sensação de febre referida, ela pode ser uma doença mental e não pelo coronavírus. Bem, qual é a prevalência das doenças mentais nessa pandemia? Primeiramente, a gente precisa ver quais são as prevalências dessa doença mental no Brasil. E aí, uma coisa importante é que, segundo vários dados, a prevalência de esquizofrenia ou psicose no Brasil ocorre em torno de 1% da população. A prevalência de transtornos de humor em torno de 1,2%. Dos quadros depressivos, são depressivos maiores, ou nipolais, são em torno de 4,4%. Os outros transtornos de ansiedade, como o transtorno hipânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo, ocorre em média em 1,7%. Bem, a partir de agora, vamos citar quais são as doenças mentais, os sofrimentos mentais que acontecem durante a pandemia, de acordo com um artigo da Organização Mundial de Saúde, a partir da epidemia, do primeiro caso, surgiu na China. E aí, vou falar para vocês, uma série de autores, que publicaram artigos no Lancet Sakaiato sobre a pandemia e o sofrimento mental. Esse autor, da certa primeira, o Pechene, ele traz um artigo, resumidamente, falando o seguinte, os profissionais de saúde têm o maior risco de sofrerem agravos ou a doença pela infecção e desenvolverem doença mental durante a pandemia. De acordo com esse autor, ainda esse artigo, ele mostra que os profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa pandemia, muitas vezes, não receberam a qualificação, o treinamento necessário, a formação, nem manejo, isso, e a abordagem psicossocial medicamentosa para cuidar dos pacientes da saúde mental que desenvolverão a doença do coronavírus. De acordo com esse autor, ainda, deve ser seguido, que foram feitas avaliações dos sentimentos mais prevalentes durante essa pandemia das pessoas e esses sentimentos são portas de entrada para desenvolverem as doenças alimentares. Primeiro, o sentimento. Para as pessoas que têm casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, um dos principais sentimentos é o medo. Ele tem um medo, certo, de transmitir essa doença para o outro, um medo de desenvolver uma doença de uma forma grave e morrer. Segundo, o sentimento de culpa por estarem, de certa forma, fragilizados ou transmitirem para outras pessoas e o estigma, que aí é extremamente importante que a gente trata essa pessoa como um ser humano e não como uma pessoa desgarrada e não isole ela. o isolamento físico é importante, mas não o isolamento emocional e social dessa pessoa. Terceiro ponto, as pessoas com quarentena, elas vão desenvolver sentimentos costumeiramente de pério, solidão, raiva, porque a vida dela, de certa forma, foi interrompida nos seus apazes. A gente costuma ver muito isso principalmente de pessoas que têm uma vida muito ativa ou idosos que precisam sair para fazer fisioterapia, atividade física, as crianças que precisam ter um lazer, atividade escolar, geralmente batem esse sentimento de pério. E a solidão, por quê? Porque elas não podem se relacionar com acidentes seus amigos queridos muitas vezes não saírem até a comunidade para interagir socialmente. O outro ponto voltando é que os profissionais de saúde que trabalham com o coronavírus, eles terão muito frequentemente uma sensação de perigo, uma vulnerabilidade e incerteza, porque, como se sabe, os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, eles têm a possibilidade de envolverem muito mais a infecção e o sofrimento mental. É muito comum ver profissionais de saúde com insônia e isso vai baixar a imunidade deles ao coronavírus. Por fim, esse autor ele traz algumas coisas importantes. Ele mostrou que os transtornos mentais mais comuns durante essa pandemia são o transtorno depressivo, que muitas vezes tem formas persistentes, os transtornos ansiosos, principalmente o transtorno de pânico e o transtorno de estresse pós-traumático, os transtornos psicóticos, com delitos e alucinações e por fim registrado um aumento do número de suicídios para essas pessoas. Se a gente pudesse fazer um cruzamento de dados, a gente sabe que hoje as principais causas de suicídio são as doenças mentais em 90% dos casos. E dentro das doenças mentais, infelizmente, a depressão é a principal causa do suicídio. Então, vai esse alerta também. Os profissionais e a população durante a pandemia aumentam muito o risco de suicídio. uma outra autora chinesa também, Inu, publicou um artigo logo seguido, no mês de fevereiro, falando sobre a prevalência do sofrimento mental durante a pandemia lá na China. E ela traz o seguinte, sintomas estressores, de acordo com essa escala diagnóstica, estava presente em cerca de 73,4% da população chinesa. Sintomas depressivos estavam presentes em quase 50,7% de acordo com a escala PHQ-9. É uma escala muito usada para avaliação do resultado mental do indivíduo. É muito, inclusive, utilizada pela atenção básica, pela atenção primária, para mensurar o quadro de sofrimento mental. E os transtornos de ansiedade estavam presentes em 44,7%, avaliados pela escala GAD também. E, por fim, a insônia em margem intenso da população chinesa. A insônia, muitas vezes, é um sintoma inicial do sofrimento mental da população e é uma porta de entrada para que a pessoa possa adoecer. Vale ressaltar que, quando a pessoa dorme, o sistema imunológico melhora por diversos mecanismos, como hormonais, como hormônios de H, hormônio de crescimento, que simula a fabricação de leucócitos, células que vão destruir o vírus. Quando você dorme, também você melhora o seu metabolismo, consequentemente, você melhora a sua resistência física e imunológica. Quando você dorme, você consegue haver uma regeneração celular, uma melhora dos meus transmissores, as substâncias cerebrais, como serotonina, noradrenalina, diminuir sua ansiedade e a possibilidade de repressão. Mas, por fim, quando você dorme, você sonha, e quando você sonha, você aumenta suas defesas emocionais, psicológicas, contra o vírus. Consequentemente, seu sistema imunológico também responde à sua melhora emocional durante o sono. continuando, esse autor, ele traz que, outro autor, desculpe, ele traz que um estudo que ele realizou com 1.210 pessoas em 194 cidades da China, mostrou que os efeitos psicológicos, as pessoas avaliavam de moderado a grave em mais de 50%, ou então 53,5% da população. perguntou-se as pessoas também, via online, quais eram o impacto que haviam dos sintomas depressivos, se elas possuíam ou não. E quase 16,5% admitiram que tinham sim sintomas depressivos de moderado a grave. E, por fim, sintomas de ansiedade de moderado a grave estavam presentes em 22, 28,8% da população. Se a gente pudesse voltar um pouco, como eu comecei a falar, lembre-se que a depressão na população brasileira, em média, é 4,4% sua prevalência. Nós vimos os outros artigos, chegou variou 16,5% nesse artigo, até 50,3% no artigo anterior, que foi o primeiro que eu mostrei. Os sintomas de ansiedade na população, como pânico, ansiedade de generalidade, estavam em torno de 3%. Aqui, vocês encontram a prevalência de 28,8% até 44,7%, mostrando que aumentou mais de 3 vezes a possibilidade do sofrimento mental vinha a correr e acontecer na população brasileira. Esse outro artigo, esse mesmo artigo da revista, esse autor, mostra-se que o nível de estresse, as pessoas amaliadas como altíssimo em mais de 8,1% da população. Havia uma preocupação com os seus familiares em quase 75% da população. A internet foi a principal fonte de informação em 93% da população e a maioria das pessoas desejavam informações mais atualizadas em mais de 90%. Isso mostra o seguinte, esse autor traz para a discussão. Você ter preocupação, você buscar informações atualizadas cientificamente, vai ser uma fonte de amenização da ansiedade, porém, existe excesso de informações e excesso de visões ou leituras sobre o coronavírus, para que isso não venha a adoecer sua saúde mental. Esse autor traz o seguinte, que foi um dos primeiros artigos que traz quais são os fatores de risco para que a população sofra mais doença alimentar. E ele descobriu o seguinte, que possuiu, ser do sexo feminino, aumentava a chance de desenvolver depressão e ansiedade. Ter um nível de escolaridade superior, ser estudante ou nível superior, também aumentava o risco de ter um sofrimento envolvendo uma doença mental. A presença de sintomas físicos recorrentes na vida de uma pessoa também causava mais sofrimento mental e autoavaliação ruim do seu estado de saúde também causava mais predisposição e doenças crônicas também. O que isso traz por fim nesse artigo? Que você tem que ter uma visão realista da situação da pandemia, mas sempre buscando sempre a positividade. Pensamentos positivos ajudam a diminuir a ansiedade e trarão melhores sistemas onológicos para combater a infecção pelo coronavírus. Bem, e agora, como identificar o que é doença mental ou sofrimento mental e o que são sintomas do coronavírus? Isso é uma grande dúvida para os profissionais. Bem, eu selecionei as principais doenças mentais ou sofrimentos mentais que acontecem durante o coronavírus, né? Primeiramente, a depressão. Como vocês podem visualizar, a depressão possui três áreas de atuação na vida do sujeito. E é importante que vocês possam visualizar aqui. A primeira área, que é a área emocional ou psicológica, o indivíduo vai apresentar tristeza, choro fácil, perda do interesse e prazer pelas atividades habituais. Além disso, do ponto de vista cognitivo, uma falta de atenção, concentração, lentificação do pensamento. Do ponto de vista físico, a pessoa pode possuir, durante a depressão, dores no corpo, fatiga, alterações do sono, como a insônia, alterações do apetite, para mais ou para menos, mas também pode ter outros sintomas físicos, como tosse, diarreia, pode ter falta de ar. Tudo isso também parece com o coronavírus, mas nem sempre é. E aí, qual é a grande intenção que eu chamo para você? Os sintomas físicos, né, da doença, da depressão, no caso que nós estamos falando, são flutuantes ao longo do tempo. E do coronavírus, não. Então, se você tem, né, sintomas que semelham ao coronavírus, analise isso, se você tem realmente. Não estou dizendo que as pessoas com depressão não venham a ter coronavírus, mas é importante que elas identiquem. Será que esses sintomas físicos que eu estou sentindo, como a falta de ar, a tosse, a diarreia, alterações respiratórias, são do coronavírus ou são o estado depressivo que piorou durante essa pandemia? É notório se esperar que as pessoas piorem o sofrimento mental durante esse quadro. Mas também, se houver presença e se você tiver dúvida, claro, você pode procurar ajuda, sim, os sistemas de saúde estão disponíveis para te esclarecer, mas vai esse alerta. Os sintomas da depressão são flutuantes, os sintomas físicos do coronavírus são permanentes e contínuos. Uma outra doença que acontece muito como nós vimos é o transtorno de pânico. E aí, para você saber se você tem realmente um quadro de transtorno de pânico ou se é do coronavírus, é importante você entender o que acontece nos ataques de pânico. A pessoa, para ter um ataque de pânico, ela vai ter um conjunto de sensações como sudorese, mal-estar, o coração acelera, contacto cardíaco, um mesmo específico que ela não sabe compreender do que seja, alterações da frequência respiratória, podendo ter a falta de ar, uma sensação de morte, parestesia, o formigamento do corpo e aí você pode ver o destacado a falta de ar. Muita gente diz que a falta de ar é um sintoma grave do coronavírus que precisa ser realmente para urgência internado para cima. Mas eu quero mais uma vez levantar o alerta. o transtorno de pânico também pode causar falta de ar. Então não basta só ter a falta de ar para você dizer que tem coronavírus. Além disso, após esse ataque de pânico, a pessoa pode desenvolver outros achados como ansiedade antecipatória, ao pensar que tem que sair de casa para o supermercado, ao limpar o trabalho, evitação fóbica ou evitação de situações que possam causar esse mal-estar. Só pela possibilidade de ter que sair de casa, muitas vezes causam falta de ar. E aí, com tudo isso, você pode dizer que você talvez tenha desenvolvido um transtorno de pânico. Na maioria das pessoas que o acompanham, eu vejo que elas, na verdade, têm um ataque de pânico e não um transtorno de pânico. E a falta de ar pode sim aparecer. Mas não é só a falta de ar que justificarei que você estaria com coronavírus. Tá bom? Vamos lá. O outro transtorno muito comum que pode aparecer, pode agravar-se durante o coronavírus, são os transtornos psicóticos, onde nós temos principalmente a nossa esquizofrenia. Hoje, nós temos vários pacientes com esquizofrenia que podem, estão internados em enfermarias ou tem coronavírus e que precisam de ajuda. E aí, como identificar que o indivíduo, ele pode ter esquizofrenia e não ter coronavírus. Primeiro passo, quais são os pré-requisitos? Para que você tenha, primeiro, um transtorno psicótico, você tem que ter a psicose. E a psicose custa como? Alteração da percepção. O que é isso? Alucinações ou ilusões. A pessoa vai, muitas vezes, referir ouvir vozes, verbutos, referir sentir na pele algo se mexendo dentro dela ou algo tocando. Alterações delirantes ou delirantes que são as interpretações erradas da realidade como paranoia, delirio de contaminação, achar que está com coronavírus ou que é responsável pela pandemia. Primeira coisa importante, não julgue essas pessoas como loucas. Essas pessoas estão em sofrimento e podem também desenvolver o coronavírus, apesar de esses quadros serem indicativos de um sofrimento mental ou um transtorno psicótico. Além disso, essas pessoas podem desenvolver alterações de comportamento como isolamento social mais intenso, se esconder embaixo da cama, atrás de porta, fechar bastante com cadeados e correntes ou a casa, o quarto. Alterações de pensamento, elas acreditarem que possam estar sendo sondadas, que têm chips na sua cabeça ou que as pessoas possam saber o que elas estão pensando ou que o pensamento delas, elas podem controlar ou não pegar o coronavírus. além disso, as pessoas podem ter prejuízos de psicosociais e aí é importante entender, uma pessoa pode ter psicoprênia e pegar o coronavírus. Uma pessoa com o coronavírus também pode desenvolver um papo psicótico e não necessariamente quer dizer que ela é uma psicoprênica. É importante que a gente acolha essas pessoas sobre o sofrimento mental entenda que há um sofrimento, uma quebra da curva de vida e que os prejuízos de psicosociais vão existir. Psicossociais inclusive. Essas pessoas aumentam muito o risco de terem outros trastornos de ansiedade podendo levar para o suicídio. Além disso, essas pessoas se isolam, podem perder o trabalho, podem perder os seus vícios familiares, na comunidade, porque elas acabam se isolando ou criando situações e se isolam. É importante descartar outras causas orgânicas, como eu falei, e pode ter uso de drogas nesses quadros. Geralmente, as pessoas não estão com o quadro orgânico de drogas. As pessoas estão se sofrimento e podem estar achando agora e pegar o coronavírus. Pode passar. Outro transtorno muito comum, como vocês viram, o estresse agudo, que na população em geral vai ser menos de 10%. Durante o coronavírus pode chegar até 73% da população, ou seja, 3,4% da população com o transtorno de estresse agudo e como é que eu identifico uma pessoa estar com o transtorno de estresse agudo. Normalmente, ela vai ter presença de queixas inespecíficas. Durante esse período, é muito comum a pessoa ter queixas de ansiedade, tristeza repentina, dificuldade de concentração, dificuldade de executar as atividades habituais, a rotina doméstica, a rotina de trabalho, além de queixas físicas, que podem se assemelhar ao do coronavírus, como tosse, aérea, pode-se dar uma sensação de pebre interna, de calor interno, um espirro psicossomático que divide a ansiedade dessas pessoas, podem até ter uma falta de ar, que aparentemente seja uma forma de esquineia devido ao coronavírus. Mas é importante a gente entender que o contexto que nós estamos vivendo socialmente e emocionalmente impacta a vida das pessoas. Não estou dizendo que as pessoas não possam ter o transtorno de ansiedade e desenvolver o coronavírus, mas antes de pensarmos nisso, avalie o sofrimento emocional e psicológico, principalmente se o quadro começou de maneira inespecífica e sem uma causa aparente. É importante que essas pessoas não possuem critério biológico, não tenham um agente causador biologicamente desse sofrimento, dessas alterações físicas e emocionais. Existe um evento, como no nosso caso, causador, que é a própria pandemia, pelo coronavírus e a melhora do quadro desse paciente muitas vezes se dá com intervenções psicossociais, psicológicas e às vezes também medicações. Bem, o transtorno de estresse pós-traumático também é muito comum, como vocês viram na população e nos artigos chineses e mostra o seguinte, que no transtorno de estresse pós-traumático vai ter um conjunto de sintomas de ansiedade, participando dessa grande família de ansiedade, inclusive pode ter ataques de pânco e não ser do transtorno de pânco, mas algumas características são muito peculiares do transtorno de estresse agudo. Primeiro, é a evitação. A pessoa costuma evitar situações locais, pessoas que desenvolveram aquela crise de ansiedade nela e evita informações assistindo jornais, mensagens de grupo Facebook, WhatsApp, Instagram, porque ela acaba tendo uma revivência emocional a lembrança desse sofrimento. Então, basta elas muitas vezes ouvirem alguém comentando, elas podem ter um ataque de pânco, um ataque de ansiedade e desenvolver um sofrimento mental muito maior. A pessoa costuma ter também no transtorno de estresse e a pessoa pode causar um sofrimento. Existe um evento causador como trauma, é importante que isso aconteça dentro, podendo acontecer dentro até do primeiro mês de ocorrência dos fatores de estresse e, além disso, a melhora com intervenções também psicológicas e psiquiátricas podem acontecer na vida dessa pessoa. Por fim, onde essas pessoas podem buscar ajuda? Essa é a grande questão. Vocês viram o ponto é muito importante. As pessoas vão sobre depressão, ansiedade, um transtorno de pânco, um transtorno de estresse agudo, um transtorno de estresse pós-traumático, vários psicóticos podem surgir ou podem serem agravados e piorados durante essa crise e aí, onde buscar ajuda? No território. O local de ajuda da pessoa é no território onde ela reside. E quando a gente fala no território, eu quero dizer que esse território pode ser a nossa rede de atenção psicosocial em saúde mental, que é composta por diversos equipamentos, mas principalmente pelo nosso centro de atenção psicosocial, que são os CAPS. E essa rede está disposta e aberta para acolher, seja a população, seja os profissionais que estão na linha de frente. Essa rede também ocupa espaços interhospitalares, como os leis integrais de saúde mental, os leis de enfermaria, que podem ser acionados dependendo da demanda e da necessidade do profissional e da população. Para além disso, eu quero dizer que esse cuidado no território precisa existir o cuidado bio-psicossocial. Primeiramente, você cuidar de você, como vai a sua saúde física e emocional, cuidar do outro, desse outro que fala que está na sua frente, um outro que muitas vezes precisa que você dê uma palavra de apoio, não precisa medicar, precisa muitas vezes ouvir e apoiar essa pessoa, cuidar do seu ambiente de trabalho e aí tem questões como equipamento de proteção individual, mas também a interação social das pessoas com os outros colegas de trabalho, é extremamente importante que você cuide do seu ambiente de trabalho e, por fim, cuidar da sua comunidade. Você precisa também cuidar do espaço onde você paga, claro, respeitando as regras de contato e convivência durante esse período da pandemia. Então, onde buscar ajuda no território onde você mora, certamente vai ter um dispositivo de saúde mental, um dispositivo que possa cuidar, acolher você e você também fazer a sua parte. Os cuidados biopsicossociais são fundamentais quanto a própria rede e aí não se esqueça disso, cuidar de você, cuidar do outro, cuidar do presente de trabalho e cuidar da comunidade. E aí eu quero deixar aberto para a discussão e falar que na próxima quinta-feira, dia 16, às 15 horas, vamos estar falando muito mais desse cuidado como os profissionais, como os profissionais que estão na ponta precisam e podem se cuidar e cuidar do outro. Esse cuidado não ter retorno. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Como do Sinem, nossa diretora já havia me apresentado no início, agora eu precisei tirar a máscara, mas a gente está mantendo aqui o distanciamento. Recebemos diversas perguntas, então a gente vai responder junto ao doutor Gustavo e Maria Carmen também que está aqui conosco representando a equipe da gerência de saúde mental da SET. Então, vou começar com as perguntas para o doutor Gustavo. Gustavo Souto, eu não vi aqui a tua formação, Gustavo, mas se você puder colocar depois qual município você trabalha, mas vou passar a pergunta para o doutor Gustavo, o psiquiatra que está aqui com a gente. Quais são os transtornos psicológicos saudáveis pelo isolamento social? Primeiramente, como eu falei, os mais comuns serão a depressão, os transtornos de ansiedade, como o transtorno de pânico, o estresse agulha e o transtorno de estresse pós-traumático e as insônias. poderão existir outros transtornos, como eu falei, transtorno psicótico transitório devido à pandemia ou piora dos transtornos da depressão, dos transtornos de ansiedade e dos transtornos psicóticos. Então, Gustavo Souto, se continuar com alguma dúvida, em relação à resposta que o doutor Gustavo aqui passou para a gente, fique à vontade para enviar no chat, tá bom? A outra pergunta que nós recebemos de Maria Mônica Gomes de Lindo, o que pode ocorrer com um profissional da saúde que sofre de ansiedade, tem doenças crônicas que define como um grupo de risco, tem hipertensão, diabetes, a gira do peito e mesmo assim não foi liberado, apesar de no momento não estar trabalhando diretamente com pacientes. É importante você entender o que é o grupo de risco. Do ponto de vista, o grupo de risco é definido por questões clínicas e biológicas da pessoa, bem como exposição direto ao ambiente do coronavírus. Para que você possa ser afastada do ambiente de trabalho, você deve ter os dois critérios presentes. Você tem, como você falou, hipertensão, diabetes, angina, pode ter um transtorno de ansiedade, mas se você não é exposta ao ambiente direto ao coronavírus, isso não isentaria você de buscar estar cuidando e fazendo assistência de tantas outras pessoas da população que também precisam de seus cuidados. Então, é importante que nós, como profissionais de saúde, fizemos um julgamento e temos uma missão de cuidar de nós mesmos, principalmente cuidar daqueles que precisam de vida da gente. Claro, respeitando as regras de contato, os EPIs necessários, mas a resposta é essa. Você não possui a necessidade, pelo menos imediato, de se afastar, porque você não está exposta diretamente ao coronavírus. Você é cínico de risco, mas de acordo com o decreto profissional em saúde que não trabalha na lei de frente, eles saem, tem algum fator de risco que eles são afastados dessa lei de frente e vão cuidar das outras pessoas. O que é importante é que não esqueçamos, gente, apesar do coronavírus, nós temos a população que ainda precisa, que são pertences diabéticos, que são idosos, que têm doenças de Parkinson, que têm transtorno de espectro autista, essas pessoas também precisam dar dinheiro e estão aí sofrendo, porque elas não têm coronavírus, mas elas precisam de profissionais que cuidam e apoiam elas nas suas necessidades. como nós estamos aqui também com Maria Carmen, que faz parte da equipe da gerência de atenção à saúde mental da SES, da Secretaria de Estadual de Saúde, a próxima pergunta eu vou passar para ela. Vocês não estão visualizando a Maria aqui no vídeo, porque a gente está obedecendo a distância, mas a Maria vai responder para a gente. Em relação, foi Áurea Andréa que perguntou se os CAPES estão atendendo. Olá, boa tarde. Só para informar que os CAPES estão sim atendendo, nós da GASAM, da Joerça de Saúde Mental do Estado, fizemos uma nota técnica com algumas orientações aos municípios que possuem esse serviço da RAPES, para que os serviços continuem de portas abertas, evitando apenas os atendimentos de grupo. Então, atenção à crise, acolhimento, dispensação de medicação, as equipes estão empenhadas nesse processo de continuar ofertando esses atendimentos e acolhimento, inclusive pensando nessas novas demandas aí que estão surgindo por conta da pandemia. Fazendo também contatos telefônicos com os usuários, observando como é que estão os PTSs, então a gente acredita que está tudo funcionando nesse momento como a gente está conseguindo fazer, né, e sempre monitorando os municípios também. Ainda sobre CAPES, chegou também a pergunta do Abre, né, Porto. Foi dito que a busca deveria ser feita via território, especialmente CAPES. Contudo, o que vemos nos CAPES nesse momento é um fluxo inverso, com diminuição de equipe, com redução de acolhimento e horários. Como orientar que os pacientes procurem o CAPES se o CAPES está fazendo o caminho verso do fluxo? Veja, a orientação do Estado, né, a orientação que nós estamos fazendo juntamente com os apoios das GERES é que os serviços eles permaneçam abertos. Logicamente que a quantidade de usuários dentro do serviço ela vai ser reduzida até por uma questão de proteção seguindo os protocolos, tá? Então, essa questão de grupo, orientação que fosse suspensa, mas a gente está monitorando junto a cada referência de cada GERES como tal o funcionamento desses serviços e a orientação do Estado é que os serviços continuem abertos e a equipe esteja lá para fazer esses acolhimentos. é importante frisar que o CAPS ele é um lugar de atenção à crise. São lugares onde as pessoas de sofrimento mental graves como eu falei com depressão ou psicótica que possam até pensar e tentar suicídio estejam abertos para cuidar. Eles são tão relevantes quanto qualquer urgência emergência hospitalar porque sem eles as pessoas podem vir à extinção. Então, lembrando, o coronavírus ele vai passar segundo prazo até agosto mas as doenças mentais e as sofrências mentais podem perdoar muito mais tempo. Então, a gente ainda não aceita perder uma vida não só pelo coronavírus mas principalmente pelo suicídio por conta de uma depressão do quadro psicótico porque o serviço ele não quer ou não está aberto. A gente tem a orientação realmente todos estaremos abertos e funcionando respeitando todas as regras de EPI necessárias mas entendendo precisamos salvar vidas e as vidas a morte acontece não só pelo coronavírus mas pelo suicídio também devido a um sofrimento mental. Agora a pergunta de Cati para o Dr. Gustavo Quando o transtorno de ansiedade atinge a criança vale a pena eliminar qualquer assunto sobre a pandemia ou como poderia ajudar já que o atendimento individualizado não está sendo realizado? Bem, como eu mostrei nesses artigos eles citam também como poder fazer assistência em saúde mental cuidar de saúde mental para as crianças e adolescentes e idosos em populações que eles chamam de vulneráveis muitas vezes. Essas pessoas as crianças e adolescentes elas devem receber informações claras de acordo com a idade delas não é excesso de informação que vai ajudar informações claras só uma vez por dia no máximo a partir daí você vai ofertar outras atividades únicas para que a criança possa ser criança para que o adolescente possa ser um adolescente para que ele possa ter sua saúde mental preservada. É comprovado que informações claras objetivas e sucintas ajudam a diminuir a ansiedade agora o excesso de informações excesso de catástrofe pessimismo nas informações isso só piora a doença mental então sim você pode fazer uma informação clara sucinta e objetiva para a criança apenas uma vez por dia incluir e fortalecer as outras áreas da doença mental porque conteúdo informações todos nós temos que falar para além do coronavírus E a Dircelia nos perguntou como aliviar a tensão psicológica durante o período de isolamento social Bem, a tensão psicológica como vai ser um dos temas a gente vai estar falando na web palestra na quinta-feira às 15 horas nessa mesma plataforma mas adiantando um pouco o primeiro passo é você cuidar da sua mente como cuidar da sua mente procurando informações claras e científicas mas ensina a sua mente por dispositivos e informações suaves estimulando novas habilidades sociais como a música pintura ou até danada buscando assistir coisas engraçadas no nosso estado mesmo nós temos a literatura de cordel tantos comediantes também que possam ser assistidos como uma maneira prática geralmente eu digo todos nós precisamos em época de pandemia dos homelopáticas três vezes por dia de coisas boas engraçadas e coisas que foram na nossa vida e uma delas por exemplo assistindo um vídeo engraçado que não fale sobre a pandemia e aí se você vai estar alimentando além disso alimentação saudável a prática de exercícios físicos dentro de casa e mais importante ainda o fortalecimento da interação inter-familiar ou inter-doméstica esse é um momento riquíssimo para que as famílias possam investir nelas mesmas investir nos entes queridos que estão ali cuidando um dos outros estimulando a saúde mental um dos outros e eu vou compartilhar aqui o comentário que Silvana coordenadora de PIX da SES trouxe para a gente compartilhar também com Maria Carmen que está aqui representando a equipe da saúde mental que apesar do estado orientar que não fechem as portas temos visto que a maioria dos estados estão fechados então a gente está registrando aqui e provavelmente na diáloga que é só a Maria que está no par é Silvana Silvana veja gente é importante nesse momento quem de repente quiser dar essa informação de uma forma mais completa porque quando se diz que a maioria dos CAPS está fechada para mim soa estranho a gente vem acompanhando de perto a primeira GERES onde tem a maior concentração de CAPS eu sou referência dessas GERES nesse acompanhamento e os serviços estão abertos a 12ª GERES também a 6ª GERES então hoje mesmo a gente teve reunião de equipe e as informações que a gente está tendo é que os serviços estão abertos mas de repente se tiver algum serviço que esteja fechado e a informação puder ser um pouco mais completa dizendo qual é esse território envia um e-mail para a gerência de saúde mental é gazan.saude arroba gmail.com porque aí a gente tem como saber melhor com o território o que está acontecendo e saber como é que a gente pode apoiar também esse processo dessa equipe obrigado então até para contribuir doutora Maria Carmen a Oriana ela colocou que as orientações repassadas aos textos do CAPS salgueiro estão em conformidade com as da gazana e aqui recebemos também a pergunta da Ludmilla para doutor Gustavo considerando o resultado de um dos trabalhos citados na apresentação o qual associou o déficit de treinamento das equipes com risco aumentado dos profissionais de saúde tanto para desenvolver covid-19 como causador de sofrimento e predispondo ao desenvolvimento de transtornos mentais qual a sua opinião em relação a necessidade de treinamento das equipes de saúde incluindo as equipes de saúde mental da rede de atenção por ciclo social em relação ao covid e o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e higienização do instrumento de trabalho Excelente pergunta Ludmilla Primeiramente minha opinião é que nos artigos ele cita os prefeitos das pessoas eles trazem algumas informações na verdade todos trazem informações da identificação da prevalência do instrumento mental mas interminções que foram feitas na China que deram certo com o que eles chamam de mental health eles trazem três pontos importantes primeiramente é o fortalecimento e a ampliação das equipes muito opcionais em saúde mental essas equipes devem receber treinamento qualificado sobre a colocação do ETI que faz sinais de sintoma do coronavírus mas também devem receber um treinamento adequado sobre as interações dos transtornos de ansiosos das informações do impacto psicológico da vida das pessoas e para os psiquiatras das interações medicamentosas que existem em relação sistemática sobre diversas medicações que são extremamente perigosas do ponto de vista do psiquiatra medicamentosas para as medicações que tratam coronavírus o outro ponto importante é o fortalecimento das redes de apoio seja online ou presidenciais das secretarias estaduais e municipais de saúde nos seus diversos equipamentos como os leitos integrais e os centros de atendimento social do ponto de vista online se fortalecendo disponibilizando também equipamentos que possam levar a população a ter informação e ter esse apoio online isso não é importante e por último ele traz a importância de uma rede de solidariedade ser construída de uma maneira de uma lógica visando objetivos claros que é diminuir o sofrimento mental expandir a rede de atenção psicosocial para toda a população a gente sabe que não vamos cobrir 100% o tempo todo em torno de sofrimento mental da população mas a gente sabe e tem feito isso disponibilizados equipamentos os profissionais uma equipe profissional para cuidar dessas pessoas e aí vamos estar programando mais para frente uma outra web palestra somente voltada para os médicos que estão na linha de frente nas UTIs ou nas terapias intensivas ou sem UTIs e hospitalares como eles possam manejar o suporte psicológico e medicamento todo para os pacientes que estão hoje com o transtorno mental como a esquizofrenia e na UTI na enfermaria de covid é extremamente importante isso e a gente da gerente saúde mental estamos trabalhando nessa revisão sistemática para lançar essas orientações não vou chamar de protocolo porque parece algo muito imposto mas essas orientações baseadas na ciência dos artigos científicos sobre a melhor intervenção possível uma outra sugestão que eu faço principalmente para as unidades hospitalares como o hospital evangélico e outros hospitais é que a própria rede e a equipe psicossocial que já existe lá e os médicos especialistas e psiquiatras possam estar interagindo formando uma comissão para dar suporte aos profissionais e aos pacientes é muito importante nesse momento que as equipes que tenham manejo em saúde mental possam estar ofertando para as suas próprias unidades as melhores intervenções psicológicas psicossociais e medicamentosas para os pacientes com COVID então eu acredito que é o nosso papel da saúde mental fornecer esses materiais mas também o papel de todos dessas unidades hospitalares também nos prontar fazer essa interconsulta esse marquinhamento dentro das suas próprias unidades de saúde um conhecimento técnico de saúde mental que cada um possa ter é essa hora de trocar experiências e de interconsulta que a gente tem que se fortalecer mais Ludmilla complementou a pergunta dela e agora eu vou passar para a doutora Maria Carmen em relação aos EPIs Ludmilla colocou assim além do treinamento a importância de existirem os EPIs adequados destes serviços da RAPIS que precisarão continuar funcionando isso deixa eu tirar a máscara isso Ludmilla acho que sua observação é bem pertinente mas só que assim o fornecimento dos EPIs eles devem ficar a cargo dos municípios e logicamente obedecendo todas as orientações e protocolos a serem seguidos mas isso é uma questão que fica a cargo de cada município continuando as perguntas gente muito legal vocês estão interagindo assim fica muito melhor fica bem a gente está vendo tanto o interesse de vocês por esse conteúdo e o quanto que é importante a gente dialogar por meio desses espaços de web palestra então continuando Suene Paladares prezado doutor Gustavo penso que seria válido reiterar a continuidade do tratamento psicológico das pessoas inclusive as crianças que já estão em tratamento os psicólogos seguem com os atendimentos na modalidade online e tem sido visto bons resultados é verdade excelente colocação inclusive as crianças mais jovens que tem sido muito estimulados já estão estimulados por essa rede online de equipamentos eletrônicos e eles têm acolhido de uma forma mais acessível eu percebo inclusive em pacientes com transtorno de interatividade com déficit de atenção e quando ele faz a consulta via Skype via a telesaúde a telemedicina eles aderem mais o foco digitalmente e a notória cientificamente mostra que os estímulos dos aparelhos eletrônicos que são mais atenção e concentração da pessoa e por isso elas podem elaborar mais sobre suas questões emocionais seu sofrimento psicológico diante dessa pandemia Agora vamos a pergunta da Natália das Conselhos acho que doutora Maria Carlin poderia começar e aí doutor Bichardo pode complementar fica à vontade a Secretaria de Saúde definiu um plano de ação em contingência para os hospitais psiquiátricos podem falar sobre ele? Primeiramente assim os hospitais psiquiátricos na verdade vamos corrigir existe uma unidade em urgência mas em se eu falar que a outra é isso esperna botando existem outros hospitais que funcionam de um modelo antigo mais asilar que são também podem ser chamados de hospitais psiquiátricos sobre isso o que se recomenda é que se priorize o sofrimento mental as pessoas podem desenvolver ou até adquirir o coronavírus mas não necessariamente elas vão adoecer tanto quanto adoecem do ponto de vista da saúde mental então a Secretaria Estadual de Saúde tem a recomendação através da reunião sessamentária de todo o ETI necessário não só para os hospitais mas para os hospitais todos porque o paciente da saúde mental não passeia como qualquer outro paciente da população e como a Constituição garante tem direitos mas tem deveres e tem direito ao acesso a todos os equipamentos possíveis como qualquer pessoa da população então a lógica que se aplica para os hospitais do coronavírus os hospitais vamos assim químicos especialistas é a mesma lógica aplicada para os hospitais psiquiátricos não tem distinção pelo contrário a gente fortalece e estimula muito mais aos nossos pacientes aos nossos profissionais que eles usam mais ainda o ETI para ajudar a população e acredito os pacientes da saúde mental eles têm aderido muito mais aos ETI corretamente usados até muito mais que a população em geral E a Gabriela Gabriela Maria Gomes ela perguntou qual a melhor abordagem para que seja amenizado o impacto do excesso de informações das mídias Primeiro passo como eu falei é filtrar as informações eu costumo seguir três princípios quando eu vou ler uma informação primeiro que ela seja científica segundo que ela seja de um órgão oficial da Secretaria Estadual de Saúde ou da Secretaria Mundial de Saúde e terceiro que ela seja sucinta e claro tudo que passa tudo que passa nisso é exagero e pode causar sofrimento mental e causar principalmente pensamentos distorcidos sobre contaminação sobre contato e isolamento social pessoas então se você seguir esse treino do ensino que a informação seja científica o local onde você vai buscar seja oficial e que a informação seja sucinta e clara e não ultrapassar mais conversão do que o dia não é necessário você estar chegando diversas vezes as informações mesmo que sendo oficiais e científicas porque isso causa um impacto emocional muito grande na sua mente e você acaba enchendo somente de preocupações e mesmo coisas boas e positivas que nós precisamos certo ainda tem perguntas tá certo mas eu vou ler o comentário que a Maria Mônica fez obrigada doutor Gustavo e equipe muito esclarecedor a sua resposta estou amando achar a oportunidade de aprendizado e esclarecimento e me estou força foco e tempo vocês querem comentar? que bom acho que sempre é muito importante essa oportunidade para a gente estar dialogando sobre saúde mental num período onde a saúde mental ela está tão em voga está todo mundo falando de saúde mental sentimentos aí que nunca experimentaram antes então que bom que a gente está conseguindo aí atingir vocês atingir a população com informações científicas como o Gustavo falou acho que isso é importantíssimo obrigada fica à vontade eu queria também agradecer a participação de todos dela também está falando Maria Mônica sobre isso porque realmente é quando tirar dúvidas que aí se tranquiliza informações científicas corretas ou provavelmente nesses artigos que eu falei diminui a ansiedade e o sofrimento mental então vamos para mais uma pergunta da Leiliana de Souza coordenadora de saúde mental e CAPS de Araribina como medida preventiva com relação aos profissionais que somos 18 fizemos um esquema de escala para evitar tantos profissionais no serviço desnecessariamente fiz certo por outro lado estamos com nosso CAPS potente realizando atendimentos a familiares individuais a atendimento individual ligações telefônicas visitas domiciliares apenas se necessário e dando muita atenção à crise Leiliana de Araribina Leiliana acho que a gente falar em certo e errado nesse momento não seria muito adequado acho que você está seguindo as orientações acho que essa questão da escala da equipe vai ficar muito a critério de cada serviço de cada equipe com a realidade de cada território de cada município mas alguns territórios alguns serviços têm feito essa opção sim de fazer uma escala de profissionais tentando reduzir às vezes o serviço não tem um espaço tão grande para que as pessoas mantenham essa distância de dois metros entre cada um então sempre respeitando os protocolos que estão sendo preconizados pela AMS e pela Secretaria de Saúde essa questão das visitas domiciliares realmente eu acho que elas devem ser feitas quando há um caso extremamente grave um caso extremamente necessário nesse momento e sempre pensando como o Gustavo falou um pouquinho de tempo atrás em relação à atenção à crise a gente precisa lembrar que os CAPS eles são serviços de atenção à crise em saúde mental e que a gente consiga continuar fazendo esse manejo de atenção à crise então fazer atenção à crise nesse momento não é simplesmente dispensação de medicação essa era uma discussão que a gente tinha hoje de manhã mais cedo na nossa reunião de equipe fazer atenção à crise é observar aquele usuário que está precisando de repente passar o guia no serviço é fazer o manejo desse usuário no corpo a corpo mesmo que esse corpo a corpo ele seja um corpo a corpo mais distante nesse momento mas assim cada serviço também vai encontrando a sua forma de acordo com as suas especificidades e a especificidade de cada equipe e tem outra pergunta sobre que a urgência do Ulisses Pernambucano está atendendo normalmente? quem perguntou foi a Aurea André sim a urgência do Ulisses Pernambucano está atendendo normalmente assim como as urgências clínicas estão atendendo aos quadros de cefas do diabético deshipertensivas pacientes com acidente de pastoral cerebral pacientes com quadros graves infarto também sim é importante precisar nós não deixamos as outras doenças de lado em prol só do coronavírus porque como eu falei o coronavírus ele vai passar mas as pessoas vão ficar e muitas doenças são crônicas são permanentes a pandemia ela é temporária então a gente nunca pode deixar de esquecer de focar na pessoa no sujeito principalmente nas doenças que ela já possui muito antes dessa pandemia então a urgência do atual de Pernambucano está sim atendendo claro respeitando botando equipamento de proteção individual respeitando o que se criou muito se a gente está vendo todas as emergências que tem que tem que tem é uma redução do fluxo da quantidade de pessoas pelo receio e aglomeração de pegar o coronavírus mas isso não quer dizer que elas não estão funcionando elas estão funcionando sim e lá inclusive estamos fazendo o estímulo a psicoeducação da população dos profissionais dos pacientes dos seus familiares sobre a utilização correta do OTI certo e outro comentário que a Silvana coordenadora do PIX ela enviou parabéns parabenizar por todos os esclarecimentos é a Oriana do CAPS de Salgueiro agradece a oportunidade na verdade ela escreveu com a equipe do CAPS de Salgueiro agradece a oportunidade de interação e vem nos esclarecer quanto as condutas adequadas vocês ouviram em um momento que doutora Maria Carmen falou do e-mail da Gazana talvez se não conseguiram anotar eu vou colocar aqui no chat certo porque acabei de colocar no chat vocês podem anotar caso sintam uma necessidade vamos continuar aqui com os comentários atenção básica da sexta geris perguntou se a gente vai disponibilizar a apresentação e aí vocês viram que uma pessoa aqui da nossa equipe ou a Suelen ou a Renata que fazem parte aqui da equipe de vídeo colocou os links no chat o link da nossa plataforma de ensino que é um link que está dentro do nosso portal e nesse ambiente a gente vai disponibilizar em até 72 horas tanto a apresentação quanto a web palestra gravada e a gente também tem disponibilizado no nosso canal no youtube por esse link que a Suelen ou a Renata colocaram aqui para a gente continuar aqui as perguntas só para dizer gente assim ó estamos bem felizes com a participação de vocês a gente tem aqui nessa sala 71 pessoas mas na ferramenta streaming a gente está com 308 participantes então estamos muito felizes com essa participação a gente sabe que não é fácil em tempos de pandemia a correria que a gente está vivenciando e reservar esse tempinho para dialogar mas ao mesmo tempo é muito relevante participar desse momento com uma educação permanente vou olhar mais outras perguntas certo? a Vanessa só para dizer que a Leiliana agradeceu obrigada pela orientação a Vanessa Fernandes coordenadora de saúde mental de Fernando de Noronha que lindo agradeço a oportunidade em assistir é importante até para nossa saúde mental em poder trocar ideias e ouvir novamente vocês esses esclarecimentos muito obrigada Vanessa eu também como profissional de saúde aqui da equipe do Relais Saúde eu também estou me sentindo beneficiada por esse momento estamos aqui prestando atenção as orientações que o doutor Gustavo fez para a gente o quanto que a gente também fica muito impactado com todas essas notícias e ao mesmo tempo com a responsabilidade sanitária que a gente tem como profissional de saúde e acaba sobrecarregando mesmo as nossas emoções os nossos sentimentos então eu também estou muito beneficiada por essa equipe vamos mais às outras perguntas gente se por acaso eu passei alguma vocês podem colocar novamente aqui porque tem muitas mas a gente acha legal viu podem continuar então a Laísa tem um outro agradecimento a Catius agradece imensamente todos os esclarecimentos que nós tivemos até o momento muito útil esse canal de conhecimento a Laísa Lorena do Caps de Petrolândia agradece também os esclarecimentos e o Rodrigo Costa ele colocou parabéns a todos que contribuíram para o evento acho que nós temos se a Sueli ou a Renata puderem me ajudar em mais alguma pergunta que por acaso eu não consegui acompanhar porque já agora no finalzinho foram muitos né mas estou vendo aqui também outros agradecimentos a Laísa Lorena colocou seria muito bom que esse diálogo pudesse ocorrer novamente eu acho que o doutor Gustavo pode falar na próxima agenda que a gente tem outro momento com ele ainda essa semana exatamente eu primeiramente assim pensando em fortalecer a saúde mental dos profissionais que estão na ponta cuidando diretamente das pessoas que pegaram o coronavírus ou dos pacientes da nossa saúde mental a gente vai estar respondendo como o secretário de saúde dois dias na semana vai ser ampliado depois interconsulta além dessas web palestras nós teremos na quinta-feira web palestras sobre cuidando da sua saúde mental na pandemia você aprender a se cuidar para poder cuidar do olho e dispandando na sexta-feira da manhã interconsulta que ocorrerá de nove às onze e trinta também pela plataforma da telesaúde para os profissionais saúde estar interagindo entre nós as duas a gente entende que tanto a web palestra quanto a interconsulta ou a tele interconsulta ou a web interconsulta elas são fundamentais para esclarecimentos e os esclarecimentos gerarão menos ansiedade consequentemente menos baixo do seu imunológico e o que viram se protegerá mais sobre o coronavírus né eu costumo dar uma dica para as pessoas quando você está numa pandemia você tem que pensar um raciocínio da saúde que é definido assim quando você está numa situação que tem muita dificuldade você primeiro faz uma avaliação de diagnóstico do que está acontecendo né a gente entender essa prevalência do que vamos esperar né se ocorrer em doenças mentais na comunidade é importante segundo passo você define as prioridades e as prioridades passam por você se cuidar não só do ponto de vista do EPI externo mas eu costumo dizer do EPI interno né o equipamento para você individual interno que é a sua saúde mental e é o seu corpo também né é as suas relações afetivas sociais que você tem então não basta só colocar uma máscara ou uma lua você tem que se cuidar internamente e terceiro é vencer muitas vezes essa cultura que nós temos de sermos fragmentados né o que é que a saúde mental tem a ver com uma população do ponto de vista clínico do coronavírus né porque as pessoas estão teoricamente dicas que não tem nenhum transtorno mental são normais assim entre aspas e elas estão só adoecendo né o que é que isso impacta uma pessoa que se acha normal clinicamente e ela a partir do momento se vê com esse sofrimento mental e a partir daí o estigma porque ela um dia pode ter produzido esse estigma que vai acontecer para o outro e agora ela está adoecida da doença mental e aí é importante a gente entender o que está acontecendo também do que vai nos esperar né a partir daí definir as prioridades cuidando vencer essa experimentação que o presidente ali que tem cultural e aí buscando né informações claras científicas e órgãos oficiais então a partir daí a gente está fortalecendo sexta-feira vamos começar com essa interconsulta para os profissionais de saúde sobre essa questão de saúde mental de uma pandemia né eu já estou preparando um outro material que eu fiz uma revisão sistemática sobre principalmente botar drogimédicos que muitas vezes me perguntam né na interconsulta se tal droga pode ou não pode se tem interação com os antibióticos com os retrovirais e é extremamente importante porque muitas vezes a medicação ela pode ser muito pior do que o próprio vírus na vida do paciente então tem mais uma pergunta eu acho que Ilcia se eu estou lendo errado por favor me perdoe Ilcia Rodrigues diante de um medo real que é a pandemia que maneja trabalhar com profissionais de saúde médicos enfermeiros fisioterapeutas que estão na linha de frente que maneja que maneja que maneja isso importante é que esses profissionais de saúde hoje a gente trata ele como as pessoas na população apesar de ele ter um conhecimento específico na área de saúde não necessariamente quer dizer que ele tem todas as informações claras científicas e oficiais sobre a pandemia estudos mostram que o sentimento de incerteza de segurança preocupação familiar também é comum quando você vê chegando até mais de 90% da população dos profissionais de saúde então a melhor maneira que maneja de consolidar com ele que levantem a informação clara oficial segundo ponto é fortalecendo o emocional dessas pessoas fazendo entender que não basta só colocar o EPI externo mas que elas possam se fortalecer eu vou fazer isso na quinta-feira só de uma maneira sucinta você tem que procurar melhorar a qualidade de comida seja através da alimentação ou do exercício físico procurar se alimentar com qualidade a gente sabe que o vírus ele é um vírus de RNA e agora o meio ácido então que frutos que elementos ácidos industrializados que você está fazendo que pode de certa forma baixar a sua imunidade e terceiro procurar alimentar o seu emocional a sua mente de todas as coisas então cuidar do corpo cuidar do seu imunológico e cuidar da mente só uma dica que eu vou dar procure sorrir mais estudos na Universidade da Califórnia mostra que se você sorrir mais você aumenta a salivação a salivação desce pelo tubo digestivo e vai estimular os seus corpos ter as células naturalquídeas e o seu sistema imunológico a combater o vírus se você sorrir mais você aumenta a salivação e cura o vírus e pode estar na sua paríquia e para o estômago e a acidez do estômago e destrói se você sorrir mais aumenta o nível de serotonina e dopamina cerebral consequentemente você vai ficar menos ansioso menos depressivo do ambiente veja depois sim sorrir eu sei que é difícil sorrir no momento de pandemia mas é possível você não se estimular talvez no começo seja difícil mas adquirir esse hábito de sorrir é importante acho que assim para esse momento também nós todos principalmente para o Senado de Saúde precisamos estar muito atentos aos nossos pensamentos é muito frequente nesse período que alguns pensamentos desfuncionais eles comecem a aparecer então observar esses pensamentos buscar evidências que evidência está me trazendo quais são as evidências que eu tenho que apoiam esse pensamento desfuncional então alguns profissionais de saúde estão muito com esse pensamento vou me contaminar vou morrer não vou conseguir ajudar vou deixar minha família então que evidências de fato eu tenho estou tomando as precauções estou seguindo os protocolos estou fazendo isso que o Estado está dizendo alimentação saudável estou mantendo uma distância recomendada pelos protocolos também observar sempre esses pensamentos para que os profissionais de saúde na verdade todos nós para além também dos profissionais de saúde para que a gente não tenha uma cristalização desses pensamentos desfuncionais acho que nesse momento isso é bem importante também tem uma pergunta também para o Dr. Gustavo do Alexandre Lula ele pergunta se é possível sentir dores na garganta por motivos psicológicos sim é comum não só dores na garganta como dores de cabeça dores nas costas dificuldades para dormir então todos os sintomas são possíveis sim um adulto transtorno de ansiedade são as doenças psicossomáticas do corpo e acredito uma mente adoecida bombardeada por pensamentos emocionais eles vão causar sintomas físicos e muitas vezes o sintoma físico é a forma que o seu emocional o seu psicológico criou a comunicação para falar que algo não está legal em você então analise direitinho essa dor de garganta ela vem realmente associada com outros fatores e aí a dica que eu falei a doença mental os sintomas da doença mental e do corpo mental são frutos humanos eles não são contínuos como do coronavírus essa é a grande distinção e o outro passo é as intervenções psicológicas psicoss sociais e medicamentosas também na medida do coronavírus não ali a Elisângela psicóloga do CAPS de Carnaiba ela parabeniza a todos por essa magnífica palestra enriquecendo mais ainda o nosso conhecimento diante de todo esse caos o João a Michelle Michelle também só trazendo os comentários ainda Michelle Maria Campos parabéns a saúde mental está de parabéns Michelle é da equipe Michelle Campos é da nossa equipe da Gazan ah legal então vamos voltar aqui vai acho que foi o cara certo ok então só para dar uma resposta aqui ao só um instantinho gente João Henrique depois a gente entre em contato com você está certo até porque você colocou aqui se não caberia nesse momento então eu passei já para a área técnica e a gente entre em contato por favor coloca o teu e-mail pode ser aqui no chat privado eu tenho o teu telefone tudo bom João pronto eu ligo para você pronto pronto gente eu acho que acabaram as perguntas tem mais uma acho que a gente finaliza com essa da Leiriana eu sei que está muito legal mas é porque aqui na salinha também tem ainda outras agendas e a gente é uma forma de a gente ver com a equipe de salão então a gente precisa ter outros momentos como vocês já pediram então a Leiriana perguntou aqui estamos com problemas com o usuário que tem a mãe idosa a esposa é curadora e deixou o usuário na casa da mãe há 49 dias vem sacando seu dinheiro durante esse tempo porém sem dar nenhuma assistência nesse momento de criar isso fechado o que poderíamos fazer com relação à esposa curadora um boletim de ocorrência apenas uma busca viva esse usuário em relação a esse usuário nós estamos medicando regularmente porém não evolui com melhora exatamente porque ele deseja estar com a esposa é importante esclarecer o seguinte vamos entender o que está acontecendo dentro da minha prioridade o que é bem claro a prioridade dele é que o distanciamento social afetivo da esposa piora o sofrimento mental dele e para isso não é medicação é o acolhimento desse jeito como ministro para entender a situação e aí com relação a esposa antes de sair partendo fazendo boleto eu acho que a primeira coisa é chamá-la para ouvir essa história das pessoas que têm motivos não devemos de ter a família serem duras demais críticas demais com relação a certa atitude porque como eu falei no período de quarentena tanto é que tem casos comprimados tem casos suspeitos é muito comum raiva medo ansiedade inquietação e isso pode fazer as pessoas tomarem atitudes que é um absurdo abandonar o cônjuge de sofrimento mas ele também tem que conversar com essa pessoa essa esposa então o primeiro passo é isso é dar o acolhimento e suporte ao paciente não é só medicar porque medica o distanciamento afetivo social segundo passo é chamar essa esposa para ouvi-la sempre que ele fica sem julgamento entender que ela também pode estar em sofrimento a partir daí você vai ter elementos suficientes para poder cuidar melhor desse paciente aí o garanto é você como você vai fazer isso nós temos vários meios seja online seja no telefone seja o agente de saúde seja a própria equipe de saúde mental de trás do crédito todos que estiverem disponíveis por todo indivíduo ele não é de A, B ou C de tal equipamento ele é do território ele é responsabilidade de ser cuidado por todos da saúde da assistência da educação de todos então não é só do equipamento para ouvir o seu então a gente é que eu estou procura essa esposa e apoie-se o indivíduo dá um suporte a ele eu tenho certeza que ele vai me ajudar muito mais rápido então pessoal agora a gente vai precisar realmente finalizar eu vou passar a palavra tanto para doutor Gustavo fazer uma fala de finalização e doutora Maria Carmen porque de fato já chegou no nosso horário tá certo mas a gente amou todo esse diálogo com vocês bem primeiramente eu quero agradecer ao pessoal da Tele Saúde da Secretaria de Estado de Saúde em nome da gerente de Estado de Saúde ambiental a gente está aqui colocando essa disposição em vocês eu fico muito feliz esse material ter sido grandido muito antes da quarentena porque a gente já vinha sentindo a necessidade e entendeu o que está acontecendo o sofrimento na vida das pessoas entendendo que agora vai gerar muito medo e muita certeza mas a dica que eu dou para vocês eu volto a afirmar cuidem da sua saúde mental para que você possa cuidar do mundo acesse informações claras científicas suicidas não limitem sua mente de coisas negativas para que esses pensamentos desruptíveis desfuncionais vão se sedimentando que é um carinho aqui de vocês vão se investir mais na família no índice domiciliar na comunidade a interação social o ativar de novos habilidades buscar novos hábitos saudáveis com alimentação e exercícios e você vai descobrir que você pode muito mais passar por essa pandemia porque o coronavírus vai passar a nossa saúde a nossa saúde mental vai ficar e como ela vai ficar vai ter muito obrigado eu acho também que muito assim tentar nesse momento não fazer nenhum planejamento a longo prazo acho que a gente está num período onde planejamentos curtos pensar no hoje e no amanhã para que não gere também uma ansiedade antecipatória acho que isso também vai trazendo uma maior qualidade de vida queria agradecer essa participação agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nos colocar aqui à disposição a gerência de atenção a saúde mental do estado a gente tem uma equipe composta por sete ou oito profissionais ao todo então hoje eu estou aqui Gustavo mas temos uma equipe maior e estamos todos aí à disposição também quem precisar entrar em contato para a gente fazer esse acolhimento essa escuta mais das peculiaridades aí dos municípios dos profissionais para quem precisar é isso e representando aqui a equipe do Núcleo de Pela Saúde da SES eu agradeço pela participação de vocês por essa interação que para a gente é muito valioso poder ver a interação as perguntas que a gente percebe que de fato está conseguindo conversar por meio de um recurso tecnológico só para responder aqui a Leiliana que a gente está com uma agenda semanal não apenas de saúde mental a gente está com uma agenda construindo junto com as áreas técnicas aqui da SES então nesta semana a gente teve essa hoje e na quinta tem a outra com o Dr. Gustavo mas na próxima semana a gente tem outras agendas vocês podem consultar para eu não errar aqui porque são muitas datas tem semana que tem todos os dias então vocês podem consultar no nosso portal está aqui projetado ontem estava passando os slides vocês estão vendo que a Renata acabou de colocar aqui o link da agenda de web palestras então nessa agenda a gente está colocando todas as web palestras que estão sendo participadas com as áreas técnicas então tem semana que tem duas tem semana que tem todos os dias aí vocês podem consultar tem algumas já agendadas sobre saúde do idoso tem diversas agendadas voltadas para saúde da criança saúde do adolescente pré-natal e a gente conta com a participação de vocês é o que vai dar alegria esse momento então outra coisa que eu queria recomendar é que vocês acessem as nossas páginas além do nosso portal dentro do portal na parte da teleeducação vocês podem acessar o mundo onde a gente vai disponibilizar essas apresentações alguns palestrantes também disponibilizam artigos científicos então a gente coloca na biblioteca virtual e vocês podem ficar à vontade para fazer o download inclusive também a palestra gravada se alguém não ouviu anteriormente quando eu falei e só para atualizar os números nessa salinha da web da web conferência a gente está com 75 pontos então provavelmente mais do que 75 pessoas porque tem equipe de TAPS também aqui participando e 396 participações por streaming então para a gente é muito gratificante ter a participação de vocês queria ir lá ou não? Não, eu quero agradecer a todos que acessaram porque realmente é a primeira vez que a saúde mental a gente está fazendo essa web palestra que eu estou fazendo e tive a participação na semana passada na aula no web palestra que eu estou sobrando mas esse acesso eu fico muito feliz e possamos quem sabe mais para a gente ampliar essa plataforma 413 que deu exatamente e a gente vai estar sim sejam disponíveis acessar a interconsulta que vai ocorrer todas as segundas e sextas pela manhã na plataforma da telesaúde vamos trocar mais ideia essas questões de casos também com a equipe a gente vai estar disponibilizando não só vai estar eu nessa interconsulta é importante que a equipe da Gazan vai estar sempre uma lupa para que possa interagir porque a gente acredita que a intervenção ela é bio-sicossocial não é puramente medicamentosa tá bom? Muito obrigado e a gente colocou também aí o link do nosso Instagram tá certo? onde a gente também publica nossas agendas e outras atividades que são desenvolvidas aqui no Google então muito obrigada se curtem e a gente se encontra nas próximas agendas tá bom? e qualquer coisa a gente está aqui à disposição um abraço virtual um abraço tchau tchau